O fato ocorreu ontem, na Rua das Tamareiras, com a Vencas, no Jardim Botânico. As informações preliminares é que alguém chegou lá, dois homens, e chamou o jovem. Ele foi no portão. Quando foi, foi alvejado. Tiro no tórax, na cabeça. Os bombeiros militares foram acionados. Na viatura dos bombeiros, vai sempre um médico. O médico, chegando lá, o médico já atendeu. Os primeiros atendimentos preliminares, o estado de saúde do homem era grave. O paciente com três perforações, modelos em hemitoróxia direita, mais região basal, uma em crânio, por difícil de sair da região hospital, e uma em abdômen. O paciente extremamente estável, evoluindo para choque, evoluindo mesmo. O paciente com um prognóstico, meio catastrófico. E agora, nós temos a informação que, ainda mesmo no centro cirúrgico, para onde foi encaminhado a vítima, ele foi a óbito, ainda na noite de ontem. Isso, claro, que agora passa a ser apurado, né? Nós vamos aguardar de forma oficial esta informação. Mas eu já tenho aqui uma fonte bastante confiável, inclusive, que disse que, olha, a pessoa teria morrido ontem mesmo. Ele foi baleado ali no portão e ele chegou bem próximo das vítimas. Veja que a marca de sangue é bem certamente onde estavam os elementos que fizeram os disparos de arma de fogo.